Dentro de você, todo gelo congelado que impede de ver o que está do outro lado E assim, eu não sei o que fazer pra te encarar E nem que eu tente descongelar, tua pensão não virá Dentro de você, o sentimento escondido com medo de saber se é ou não correspondido E assim, eu enterro tudo que eu puder amar no seu jardim Já que as flores não nasceram desde que você se foi Só de ver, posso sentir toda a dor De sofrer, de morrer, com os espinhos dessa flor Que eu mereço receber, de ti que já levou Tudo que eu tinha pra te dar Mas nunca se lembrou Precisa devolver meu coração Sim, não consigo quebrar o gelo sem te machucar 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 Eu te amo, separate de aoko Até a hora Com Stanisún Tan, não consigo fica Não consigo quebrar o gelo sem te machucar